Fala aí, João Kleber! Beleza, irmão? Beleza, Bando! E aí, meu irmão? Olha, João Kleber, eu vou te falar. Aqui o produto é de qualidade. O que não falta é recheio! Vamos ver que esse doido vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show! Boa tarde, pois não. Pastel? Pastel tá 5 reais. Pastel, camarão e carne. Quer um? Senta aqui que eu já te sirvo. Fica à vontade, tá bom? Pastelzinho de camarão. Pastelzinho de camarão. Ketchup, mostarda. Fica à vontade, tá bom? Obrigada. Ainda tem um de... Tá gostoso? Tá gostoso? Ai, que gozo, ó. Vamos olhar a mão aqui pra... Um pastel aqui mesmo. Como? Papel. Não, tá brincando. Espera aí. Não. Deixa eu ver. Papel. Espera aí, deixa eu ver. Vamos ver se aí não pode ser. Ah, tá, ó. Nossa, eu pedi de camarão. Aqui, ó. Mas é um camarão. Sensacional, sensacional. Pastel de camarão. O que que tem aí? Então tá certo, camarão. Você come papel? Não, não come papel. Você vai comer papel. Você vai comer papel. Espera aí, moça, calma. Calma, calma, calma. Vai comer papel. Para aí, calma. Comer papel, pera aí, moça. Não é camarão? Mas não é o desenho de camarão? Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. Você não pediu camarão, moça? Fala, amigão. Hã? Eu tenho frango. Frango? Pode sentar aí que eu já te sirvo já, amigão. Ó, se você precisar de ketchup, mostarda, maionese. Tem aqui, beleza? Tá bom. Tá gostoso aí, mano? Quer tomar alguma coisa, velho? Papel. Sensacional. Não, amigão, isso é o recheio. Não. Ah lá, o que é isso aí? Não. É o recheio, pastor. Você nem comeu o recheio? Não. Esse aqui é o sapatel. Pode colher, que é o recheio. Você não pagou? Essa pegadinha é bem bolada, meu. Espera aí, mano. Calma, moça. Mas você não pagou, não, velho. Você não pagou, não. Espera aí, você não pagou. Calma, mano. Vai fora, velho. Tá pensando...